Alô galera, aqui quem fala é o Bruno. E aqui é o Barrito e nós estamos aqui no programa Liga TFA. E nós estamos um pouco se lixando. Um pouco se lixando. Só que não. Bom, a gente está muito feliz com essa música. É uma das músicas que a gente acreditava desde o começo. Desde o começo achamos ela bem forte que ia cair no gosto da galera. O povo pessoal hoje gosta de festa, gosta de farra. Então essa música a gente acha que a galera vai se identificar bastante como foi a Farra Pink Foguete porque ela fala Desce um engradado de cerveja, pode subir na mesa que eu estou pouco me lixando. Põe fogo na boca da champanhe, baixa as portas dessa zona que hoje eu estou pagando. Então é bom demais. Eu estou um pouco me lixando com a opinião dos fofoqueiros. Eu quero que eles se dão bem na vida. Estou um pouco me lixando para as vezes mulher e as vezes namorada nossa. Manda outra. Eu estou um pouco me lixando porque meu carro está na garagem que eu não consigo. Andar eu chego em casa para dar uma vora de carro e não consigo. Estou de bola. Rapaz do céu. Estou um pouco se lixando por essas três coisas. É bom demais. É um engradado de cerveja, pode subir na mesa que eu estou pouco me lixando. Põe fogo na boca da champanhe, baixa as portas dessa zona que hoje eu estou pagando. Gente, foi um prazer falar com vocês da Liga TFA e tamo junto, viu? Com certeza. Obrigado pelo carinho a todos vocês. E aproveitem e se inscrevam lá no canal, viu? Liga TFA, Bruno de Barreto. Isso aí, gente. Tamo junto. Tô pouco me lixando. Valeu. Aprecie com moderação.